Para se ter bons rendimentos e uma safra boa, dois fatores são determinantes. Um é o manejo e o outro é o clima. No primeiro, o agricultor pode ter controle, escolher práticas de cuidado com o solo, cultivares apropriadas e o monitoramento. Para o segundo, ele pode amenizar alguma situação justamente com o zelo do primeiro. Segundo o agrometeorologista João Castro, 50% da produtividade da lavoura depende do clima. O produtor tem que se preparar para que os efeitos climáticos sejam minimizados. Na safra 22-23, o agricultor deve ficar atento, já que algumas regiões vão sofrer com irregularidade de chuva por conta da laninha, mas nada fora dos padrões. Apesar da laninha que está se apresentando, a tendência é que nós tenhamos um ano, pelo menos a primeira safra agora de verão, com boas condições de precipitação e com condições favoráveis para o desenvolvimento da primeira safra. Chama a atenção que a chuva deve ser mais ou menos com o mesmo padrão do ano passado, com o início da chuva um pouco mais atrasado, começando a ganhar corpo mais para o final de outubro. Mas a tendência é que a partir desse final de outubro tudo ocorra bem e que essa chuva só pare de fato só lá depois de março. Já num período mais ou menos normal de redução da precipitação. Vai ser a terceira vez na história que a laninha é observada de forma consecutiva, desde que as observações começaram em 1950. Este fenômeno é caracterizado pelo resfriamento do Oceano Pacífico, o que causa irregularidade da chuva, sendo típico as regiões do sul do país receberem precipitações abaixo da média. Na análise do especialista, a região centro-oeste vai sofrer com o efeito, mas nada que vá realmente atrapalhar a produtividade da safra futura. Para a safrinha, a gente tem pelo menos o início da safrinha ali, o mês de abril, ele está com uma tendência de ser com redução de precipitação. Isso em abril, tá? Mas lembrando que o mês de março ele tende a ser muito chuvoso, com um excedente hídrico bastante importante. Então é aquela coisa, se o produtor está com esse solo bem estruturado, um solo profundo, e recebe boas precipitações em março, e consegue armazenar boa parte dessa precipitação, mesmo que tenha uma redução da precipitação em abril, então não deve ter, não deve representar grandes desafios essa redução. E a tendência então é que tenha precipitação dentro da normalidade, ali depois de abril, maio e junho, com chuvas dentro do normal. Os períodos de novembro a março têm marcado precipitações de até 500 milímetros, dependendo do município no sudoeste goiano. Com a previsão, fico alerta para o manejo com as DFCs, que podem atingir a produção. O evento ajudou o produtor a se preparar. Foi bem produtivo as informações. A gente se preocupa bastante com o clima, né? E eu acredito que assim, foi bem posicionado. Tanto a parte de clima, quanto a parte das empresas também. Foi muito importante. Foi bem interessante. O evento, organizado especialmente para os clientes da Sistec, abordou as micro-regiões de atuação. A gente tendo essas informações em mão, você já tem uma ideia do que pode acontecer com as chuvas dos próximos meses. E aí o cliente, ele cada vez mais vai se aproximando, vai ficando mais próximo da gente, da parte de consultoria, da parte de campo, né? Nós vamos ficando mais próximos do cliente. Apesar que a gente está chegando já numa hora de plantio, e isso é muito importante, até porque consegue determinar mais, até o posicionamento de como lidar no dia a dia do campo. Esse evento, a aproximação dos clientes com a Sistec, que é muito, muito importante, porque traz informações novas de clima, todo mundo fica preocupado com o plantio, fica preocupado com se vai chover na safra, se vai dar para fazer uma safrinha. E além de estar aproximando todos os consultores da Sistec, junto com os clientes, cria um clima assim, para trazer informações para todo mundo.